O nosso banheiro, nós construímos ele em estrutura de pinos, madeira reciclada, vou mostrar algumas imagens aí para vocês, a estrutura dele foi toda feita em, a gente produziu tiras de pinos e fez a estrutura, depois nós revestimos com MDF de, aqui fora de 3 milímetros, branco, e dentro de 6 milímetros, e aí a estrutura ficou completa, a porta também foi feita com esses materiais, e para fazer o, deixar a prova d'água dentro aqui, fazer o isolamento, nós usamos esse plástico aqui, que é um plástico PVC, nós achamos numa madeireira, era um plástico de sobra, acredito que eles usavam para revestir alguma madeira lá, então foi um preço muito em conta, a gente pensava em fazer com o alumínio composto, que é o ACM, muita gente está fazendo, mas o custo era bem elevado, não me lembro agora, ia sair por volta de 800 reais para fazer o meu banheiro nele, e com esse plástico aqui eu gastei acho que menos de 100, eu comprei esse plástico PVC, comprei cola de contato, e só deu mais trabalho de recortar no tamanho certo, dobrar e colar, mas esse trabalho você também teria com o ACM, então o que foi legal foi que a gente economizou uma grana muito boa, e o aspecto ficou muito bom, a gente deu o acabamento com o PU, com o selante poliuretano, vocês estão vendo aqui a dobra, eu acho que eu tenho as imagens de eu fazendo esse PU, tem o bisuzinho para ficar um acabamento legal, de colocar a fita na lateral, nas duas, depois aplico o PU, tem a dica de molhar o dedo com água e bastante detergente, para fazer o espalhamento do PU ali, para o PU não aderir no seu dedo, então usa um pouquinho de água, bastante detergente, mistura, passa o dedo, e aí sim você espalha o PU, aí ele vai se espalhar por cima da fita também, aí antes de secar, 5 a 10 minutos, depois que você espalhou tudo, você retira a fita, e aí ele fica esse acabamento aqui bem legal. A minha dica é a primeira vez treinar com algum outro lugar da van, do seu motorhome, onde não vai aparecer muito, para depois quando fizer no banheiro fazer um trabalho legal, que faz bastante sujeira, empurcar tudo a mão, tenha sempre aperto ali um pano sujo, algum papel, para você se limpar. Então, e aí pronto o banheiro, nós instalamos o ralo, eu vou mostrar, eu tenho um vídeo falando da caixa de esgoto, foi uma dica de um amigo nosso, o Caio do Motorhome das Américas, eu não ia colocar essa caixinha de esgoto, ia deixar para descer por gravidade, mas como eu usei todas as mangueiras flexíveis, elas fazem muitas curvas embaixo do carro, então o ralo não estava levando a água para a minha caixa de detritos ali por gravidade. Então eu coloquei essa caixinha de esgoto aí, que ela é automática, ela recebeu um pouco de água, ela já empurra a água para a caixa de água suja, e eu vou colocar aí o link, tudo mais, falar mais dela. O ralo, o chuveiro, nós compramos esse chuveiro no Carrefour, foi uma dica aí do pessoal do Norte ao Norte, a gente começou a montar mais ou menos na época que eles estavam montando, a gente viu, gostou o modelo que eles usaram, e eles deram a dica que foi no Carrefour, a gente foi lá no mesmo Carrefour, lá em São Paulo, na Zona Leste, e comprou esse chuveiro. Ele já vem com essa barra, e já vem com o chuveirinho, a mangueira, tudo completo, e se eu não me engano, foi menos de 30 ou 40 reais, alguma coisa do tipo. 70, meu amor, 70. 70, aí ó, a mangueira corrigindo. Mas vale muito a pena, se você vai comprar separado essas coisas, é um, sai muito mais caro. A gente colocou essa válvulazinha que eu comprei no Mercado Livre, não vou abrir agora, senão vai fazer bagunça, mas a, de vez de colocar uma válvula ali no aquecedor, aqui a gente só gira, e já aciona o chuveiro. E ele ainda vem com dois jatos, um jato mais concentrado e um mais aberto para tomar banho, bem melhor. O nosso aquecedor de passagem, o aquecedor a gás, é um modelo que todo mundo usa, aí para montar o Motorhomes. É o Lorenzetti, deixa eu ver se eu vejo aqui, acho que é Z750, já esqueci, já faz tanto tempo que eu montei, mas eu vou colocar no vídeo aí para vocês. Muito bom, é baratinho, acho que eu paguei 300 e alguma coisa, vou colocar o valor certo aí também. E, aliás, quem quiser saber dos valores das coisas, quanto eu paguei, só mandar mensagem que eu divulgo os valores todos que eu gastei no Motorhome. E mais para frente também vou fazer um vídeo falando do valor final do Motorhome e tudo mais. Então, aqui chega a nossa água gelada, lá da bomba, o gás, aqui tem o liga e desliga dele aqui, para funcionar a fagulha, e ele funciona com duas pilhas grandes. Essas pilhas grandes foram um pouquinho difíceis de achar, porque hoje em dia pilha quase ninguém mais usa. Existem também a venda no Mercado Livre, esse mesmo cara que me vendeu o nível de água, ele vende um equipamentozinho que transforma, ele faz com que o seu aquecedor passe a funcionar no 12V, um transformadorzinho de 12V para, acho que a pilha é 1,5V cada uma, mas eu achei inútil, caro, mas se você levar a pilha, eu já estou com outra reserva ali e acredito que deve durar muito, porque ela só dá a fagulha e não trabalha mais. Furamos aqui a parede para colocar a exaustão lá para fora e se você tiver em dúvida, dá, mas se molhar, não estraga, tudo, eu vi um outro motorhome, a galera montou dentro do banheiro, eu vi que não tinha problema, eu deixei a parte que a chama fica para o lado de lá, então para cá não fica nada de chama, é tudo metal, então se espirrar água aqui também não tem problema nenhum, e aí eu tenho a opção, eu coloquei ele aqui justamente porque eu posso trabalhar, estou tomando um banho e está muito quente, eu passo para o inverno, passo para o verão, tem a regulagem mínima e máxima aqui, então eu tenho essa vantagem de tomar o banho na temperatura que eu quero, sem ter que ir lá atrás no porta-malas, como o pessoal costuma instalar, então eu optei por instalar aqui, por enquanto sem problema nenhum, e para quem já vai falar aí, ah, mais monóxido de carbono e tal, intoxicação, o nosso sistema aqui, a gente sempre toma banho com janela aberta, não importa o frio que esteja, a gente já tomou banho lá no pico da bandeira, estava muito frio, a gente nunca toma banho de janela fechada justamente por isso. por ser um ambiente fechado e tudo mais, se tiver a queima não estiver completa, tiver algum resquício do próprio gás ou do monóxido de carbono, vai ter uma ventilação muito boa, a janela é bem grande, então entra bastante água. E o nosso porta-pote, eu vou fazer um vídeo review aí, dando a minha opinião sobre o porta-pote, tem várias aí na internet, vocês podem falar, mas por enquanto o porta-pote tem nos atendido, já estamos aí 40 dias na estrada, a gente ainda está aprendendo melhor como fazer o líquido, a gente está fazendo o nosso próprio líquido com o sulfato de cobre, eu tenho um vídeo falando também como fazer o líquido, se não tiver eu vou carregar também, então a gente está acertando ali a dosagem correta para que não fique odor e que faça, que dilua toda o que você faz no porta-pote. E é isso aí, nosso banheiro ficou aí, também tem uma baciazinha para lavar roupa e tal, nós não temos máquina de lavar, então a gente lava o necessário aqui no motorhome com água quente e quando a gente para na caixa de alguém no apoio, a gente lava com máquina de lavar.